Gente, ainda bem que eu tô vendo aqui e nessa cidade aqui da Álvaro Adolfo, porque quase não iria dar certo de sair. Tá chovendo, gente. Tá chovendo, criançada. Olha só essa chuva. Tá parecendo um torozão ali. Só que o CR, eu acho que ele tá aberto. O CR, eu acho que ele tá aberto. Hum, então, nós vamos? Essa chuva tá forte demais, gente. Tá muito forte. Olha o tamanho dessa chuva. Muito forte. As ruas todas alagadas. As ruas tá tudo alagada. Olha o tamanho do rio dessa rua. Ai, esse rio tá muito, ainda mais grande, ó. Tá fazendo um rio pra gente ir de barco, ó. Embaixo, tá passando um caminhãozão ali, ó. Olha qual água ali vai formar. Veja isso. Olha que onda gigante. Veja isso. Olha isso, gente. É melhor voltar. Porque tá chovendo muito. Ai, ai. Gente, tá chovendo muito. Tenho que ficar deitado aqui. É que eu Tô tão cansado porque tá chovendo. Tô tão cansadinho porque está chovendo. Tá chovendo muito, né? Ai, 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 ai. Vocês viram? As ruas estavam tudo alagadas porque... A tempestade chegou. Gente. Depois eu vou dar uma descansada pra assistir TV. E... E falou, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.